Salve Negada, atarajado por cá. Estamos em Maragogi, Negada. Aqui é a Trilha de Moisés. Formam-se as piscinas naturais, né? Quando a maré é baixa. E fica essa trilha de areia aqui no meio, ó. Show de bola. E vai longe, hein? A gente tá andando, já tem uns dois minutos. Ele não tá nem na metade ainda. A cor da água é fantástica. Dá pra você ver os peixinhos passando aqui. É muito lindo. Ó lá. Levantei o drone, só que a bateria tava com 30%. E a outra bateria eu esqueci em casa, ó. Ó que benção. Mas deu pra fazer umas fotinhas. Olha a cor dessa água, pessoal. Parece brincadeira a cor dessa água. Ó. Top não. Top não. Isso aí. Tá ajado levando vocês junto na bagagem, hein? Não sei se dá pra ver pela câmera aqui, ó. Mas tá lá longe a trilha de Moisés. E a água é incrível como a água é quentinha, morna. Nossa. Parece que tem um fogão aqui embaixo, viu? Incrível. Isso é um paraíso, viu, pessoal? Quem puder vir conhecer, vem porque vale a pena demais. Cheguei ontem meio tarde aqui, né? Pra quem não sabe, tá? Já casou no sábado. Então, eu vim passar uns dias aqui. Cheguei ontem tarde, peguei um acidente na BR-101. Um acidente horrível. Fiquei duas horas e meia parado pra andar cinco quilômetros só. Então, cheguei tarde. Não deu pra curtir muito, mas hoje temos o dia inteiro. Eu ia colocar a GoPro no peito, mas ia ficar muito baixo, né? Então, na mão vai ficar tremendo um pouco mais, porém eu tenho uma mobilidade. Olha, o cara tá dizendo ali que esse aqui é o caminho da Terra Prometida. Deve ser mesmo. E tá ficando profundo. Calma. Vai lá. Já faz aí pelo menos cinco, seis minutos de vídeo, né? Essa semana eu não postei vídeo, não tive tempo. Aqui, sem o computador, é complicado demais. A internet é péssima pra fazer upload. Então, por isso que eu não tenho postado vídeo. Mas eu tenho alguns vidinhos lá pra subir. Pra chegar em São Paulo, eu faço a compilação. E aí, vamos lá. É isso aí, pessoal. O canado tá arranjado na trilha de Moisés. Azul da cor do mar. É isso aí, pessoal. Com essas imagens maravilhosas. O estajado vai ficando por cá. Até o próximo vídeo. Vou dar um tibongo em vocês aqui, ó. Fui. 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 Fui.